Fala galera do YouTube, presidente Temer, Marcelo Adnet, eu me dirijo a você, você não é candado, mas mesmo assim fale a verdade, você diz que você é o precursor da sátira política no YouTube, quando na verdade se sabe que sou eu, não venha dizer no seu tutorial que eu tenho mãos esdrúxulas, ou que eu faço stay na live com elas. Não diga Marcelo Adnet, que eu sorrio de um lado só, muito menos que eu desafiro no meio da frase. Tome cuidado, Marcelo Adnet, não faça as imitações na sua cabeça, eu quero promover o diabo, digo o diálogo. É importante, é importante, é importante a gente dizer, a pastilha, sabe a pastilha, eu odeio muito, obrigado. Mas que saudade vocês devem estar do leio, né ô Grisola, até esse jornal do Globo, baita de um bagual, deve estar com saudade da época que eu era oposição. Ora, candidato Grisola, fale a verdade, o César Maia do seu partido é do DEM, que é base do meu governo, portanto, eu venci no ar. Interrompemos nossa programação para direito de resposta a Leonel Brizola. Eu estou me revirando com este momento político do Brasil. Hoje estão aí esses filhotes da ditadura, filhotes da ditadura. Se fosse eu na oposição, eu faria uma oposição forte a esses chebagual que andam por aí. Minha gente, como ex-presidente da república e homem julgado pela mais alta corte desse país, eu digo que este tutorial de imitações é uma pantomima, uma patuscada, uma fantasia, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Estas imitações estão eivadas de má fé e tentam tourar o mastodôntico escândalo que é este tutorial. E eu repilo e repudio isto. Eu sou um ex-presidente da república, mas o senhor tem uma cara de ratão que poucas vezes vi na minha vida. Agora, as palavras que vossa excelência proferiu, eu quero que as engula e as digira da melhor forma possível. E não venha o senhor aqui se deblaterar, como agora se deblatera, par lá patão que é. Olá pessoal, eu sou Marcelo Crivella, prefeito do Rio. Muitas pessoas estão dizendo que é para eu dar mais dicas desse tutorial de imitações. Se você quer mais dicas ou também tem problemas com varizes ou cataratas, é só ligar pra Márcia. Eu vou passar o zap dela, porque tutorial do Crivella aqui no Jornal do Globo não... Ora Crivella, desacelera. Políticos do seu partido formam a base do meu governo. Portanto, fale a verdade. O meu nome é Enéas. E eu vim do passado para dizer aos senhores que eu avisei. Sobre o nióbio e sobre esse momento estafúrdio da política brasileira. Até aqui foram 20 imitações. Trabalhadores no Brasil, comigo são 21 imitações. Temer tirou os direitos trabalhistas que eu conquistei. Marcelo Adnet, fale a verdade. Você está já com saudade de mim. E deve entoar, fica teme. Eu o desafia-lo ia, se pudesse. Dizendo pra você fazer o vídeo com os candados aos governos estaduais. Eu desafio os senhores não a fazer 20 ou 30 imitações, mas pelo menos 56. FACE! TURN UR! LET'S GO!